Ali, way, fully in the alley. Help me, Bob. I'm fully in the alley. Fully down is here for now. I am a young man. I'll marry you in the alley. Consegue sentir, Adair? Em breve teremos a maior recompensa de todas. Não sinto nada além do vento em minhas orelhas, capitão. Anima-te, homem. Quando o tesouro for nosso, teremos o suficiente para viver dez vidas. Como quiseres. Na rua, Roberts. Atracaremos e nos encontraremos. Foste seguido, capitão Kenway. Pergunta-me por quanto tempo. The Hornigold. Deveríamos esfolar esse vira-casaca. Lida com teu amigo, capitão, antes que eu me arrependa de tê-lo favorecido. Capitão, pensa direito no que pretendes fazer aqui. O que estás a te lamentar aí, Adair? Foi bem Hornigold que veio para nos matar aqui. Sim, o traidor deve morrer. Mas e depois o quê? Podes dizer que mereces o observatório mais do que ele e seus templários? Não, não posso. E não importa me de tentar. Mas se tiveres uma ideia melhor, sou todo ouvidos. Esquece esse trabalho com o Roberts. Aviso os assassinos. Trazem-os aqui e deixem-os protegerem esse lugar. Vou trazê-los aqui. Se estiverem dispostos a pagar uma bela quantia a mim por isso... A luta vai ser difícil se o Hornigold nos atrair ainda mais para dentro desta névoa. Estamos quase na espinha do diabo. Sim. El espinazo del diablo, como dizem os espanhóis. Lançar, belas! Aliviei os mastros! Colocai vento nas mestras! Vamos atingidos! Apontamos agora, senhor! Fogo! Amazgã, senhor! Pronto para atirar, senhor! Fogo! Bora! Vamos acertar os desgraçados! Volteirem, senhor! Fogo! Errei essa merda! No aguardo de ordens! O rejeito nos fará em pedaços, capitão! O rejeito nos fará em pedaços, capitão! Fogo! Fogo! Despara, capitão! Vem ali! Fogo! Ele é mais fácil ali, capitão! Pronto para atirar, senhor! Fogo! Fogo! Errei o alvo! Pronto para atirar, senhor! Fogo! O grado está pronto para enganchá-lo, senhor! Fogo! Apontenal, capitão! Queres nadar um pouco, é? Queres nadar um pouco, é? Fogo! Fogo! Eles têm recorça, senhor. Fogo! 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 Preparar para o impacto! Fogo! Lá está o ônibus. Aproxima-nos. Estamos em área fechada aqui. Cuidado para não nos encalhar. Fogo! Eu voltarei. Capitão na água! Fogo! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?